O tema da gente, o tema da disciplina é epistemologia e didática. Então, essas concepções de conhecimento, de inteligência e tudo, a gente se interessa por elas na medida em que está pensando na sala de aula, está pensando em dar aula nos diversos níveis, não importa bem o nível em que a gente trabalha, em qualquer nível, acho que as preocupações são semelhantes. E, particularmente agora, a partir de hoje, a gente vai começar a pôr a sala de aula mais no centro das atenções. Hoje, por exemplo, a questão do currículo, da organização do currículo e do planejamento. Semana que vem, o problema da avaliação, a questão da avaliação, que é encrenca da grande. Essa semana, a gente vai ter o Enem e só se fala nisso, a matéria de capa da revista semanais e tudo. A avaliação tem sido um tema, assim, que dá manchete o tempo todo, há pelo menos uns 15 anos aqui. Para o bem e para o mal. Às vezes são manchetes de roubo de prova e coisas assim bem desinteressantes. Mas, bom. E, na outra semana, a questão da tecnologia, os recursos tecnológicos assim na sala de aula. Claro que tudo isso tem a ver com o que a gente estava conversando até agora. Porque, por exemplo, pensar o planejamento, quem tem uma imagem do conhecimento estritamente cartesiana, conhecer é encadear, construir uma sequência e encadear o assunto, aí planejar é muito mais simples do que quem está pensando no conhecimento de uma maneira mais enredada, tecida. Aliás, é a pergunta que a Sandra traz para hoje, na questão que ela deixou ali em cima da mesa. Como é que fica tudo, tem que pôr tudo no currículo, tudo vale, o que vale, o que não vale. Quer dizer, quando a perspectiva é puramente cartesiana, a gente começa pelo começo, segue pelo meio e acaba no fim. Então, é difícil se perder numa perspectiva cartesiana. Você perde os alunos, mas você não se perde. Agora, com a imagem da rede, você seduz pelas relações interessantes, pelos centros de interesse. Seduz para trazer para a rede. Mas não pode ficar só na brincadeira, tem que ver como é que daí para frente a coisa continua. Vocês lembram que na cidade de São Paulo, na época em que o Paulo Freire era o secretário da educação, não sei quantos anos faz, uns 15 talvez, mas ele já estava um pouco cansado e com problema de saúde e tudo, já era na época final, não é o Paulo Freire cheio de garra e de energia do início, quando ele foi secretário. E muita coisa interessante aconteceu na gestão dele, mas muita coisa estava sendo delegada já para outras pessoas. E uma das coisas delegadas, certamente não era a intenção do Paulo Freire isso, tinha a ver com a questão do planejamento. Considerava-se, considerou-se naquela época, que chegar à sala de aula no primeiro dia com o planejamento pronto, que isso era autoritarismo. Então, não podia. Tinha que ir para a sala de aula sem planejamento. Aí conhecia os alunos, ficava um mês, dois meses conhecendo os alunos, aí fazia um planejamento para aqueles alunos que tinha ali, democrático e tudo mais. Olha, eu não estou atribuindo isso diretamente a Paulo Freire, mas isso era feito, isso foi feito durante algum tempo. E isso é uma coisa inteiramente equivocada, a meu ver, de uma arrogância que não bate bem com a personalidade, o espírito, a obra do Paulo Freire. Por que arrogância? Porque o mundo não começa no dia que eu chego na sala de aula. Não vai começar do zero ali. A escola tem uma história, teve o ano passado, o ano anterior, não é? A escola está inserida, enfim, não é nada de autoritário chegar na sala de aula no início do ano com o planejamento. É o natural. Agora, a concepção de planejamento é que planejamento, plano não é lei. Chegar na sala de aula com um plano que está fechado e as pessoas que têm que se adequar a ele. Plano não é lei. Qualquer planejamento tem que ter maleabilidade, tem que ter flexibilidade, mas não dá para achar que chegar com um plano está querendo ser autoritário, está querendo direcionar e tudo. Tem que direcionar. É para isso que você está lá como professor. Enfim, vamos discutir hoje algumas questões relacionadas com o planejamento, planejamento currículo. à luz das discussões mais amplas que a gente vem discutindo até agora, como a concepção de conhecimento, de inteligência, e mais preocupado em dar respostas concretas a questões como a que a Sandra trouxe e outros também trouxeram questões bem pragmáticas em relação ao ato de planejamento. Uma primeira observação que faço, para começar, é que quando a gente pensa em currículo, imediatamente vem a ideia, uma lista de disciplinas, um quadro de disciplinas. Isso também foi objeto aqui de uma questão. Currículo é associado imediatamente a um rol de disciplina. A Mônica trouxe uma questão desse tipo. Quer dizer, na área da saúde, que é a área da Mônica, quer dizer, bioética se transformou um tema importante, aí tem que se colocar isso na sala de aula, cria-se uma disciplina, uma matéria com nome bioética. E aí, a questão que ela traz, então, as discussões das questões éticas vão ficar restritas a essa disciplina. No mais, a gente pode ser antiético ou aético, desde que na aula de bioética seja ético. Mas isso tem sido sistemático. Por exemplo, educação sexual vira um tema importante, tem que trazer para a escola. Aí, cria uma matéria com esse nome. Educação ambiental, história da matemática. História da matemática é importante? É, a história é importante, de um modo geral, para dar aula. Cria uma matéria com esse nome. Enfim, pensar o currículo parece que é pensar um quadro de disciplinas, um elenco de disciplinas, e a disciplina passa a ser o canal de comunicação entre a escola e o que está fora da escola, e a vida. Quer dizer, quando você quer trazer a vida para a escola, é trazer uma matéria com aquele nome. Ora, isso é uma simplificação, uma banalização da ideia de disciplina. Porque disciplina é uma coisa grande, é uma coisa, assim, de um certo porte. Não é um tema, simplesmente. Qualquer tema que vira uma disciplina. Disciplina tem uma certa dignidade. Disciplina português, a língua materna, a matemática, a história, são coisas grandes. Por exemplo, às vezes se pretende, e até do ponto de vista político, você vê secretário, urgente, assim, falando, não, tem que pôr matemática financeira na escola. Matemática financeira como uma disciplina. Matemática financeira não é disciplina, gente. É um tema de matemática. Na aula de matemática, eu vou tratar de matemática financeira? Sim, eventualmente, é interessante, chama a atenção. Mas não é uma matéria. Matéria é coisa grande. Essa descaracterização da ideia de disciplina, as primeiras disciplinas vocês lembram, o trivium, o primeiro currículo na história do pensamento educacional ocidental, o trivium. Quais eram as três matérias? A lógica, a dialética, a gramática e a retórica. Coisas enormes. Não é uma lista de 30 matérias, era o trivium. Depois, vinha o quadrivium, que eram outras quatro matérias também expressivas. Quais eram as outras quatro depois do trivium? Lembram, assim? Era aritmética e música. E a ideia era assim, aritmética é os números em repouso, pelados, quietinhos. E a música, os números em movimento, os números em ação. Então, era um parzinho, aritmética e música. E outro parzinho, enfim, era a geometria e astronomia. A geometria era as formas, mas as formas em si, paradinhas, quietinhas. E a astronomia era as formas em movimento, né? Associar os planetas a poliedros e movimentos, né? Planetas, quer dizer, os corpos celestes, a formas geométricas e o movimento dos corpos. Durante muito tempo, esse era o quadro. Eram as sete disciplinas na formação de uma pessoa. Isso foi, com variações, né? Até mais ou menos a Idade Média e de lá. Um pouquinho depois, o nascimento da ciência moderna. A ciência moderna, aí, 1500, né? 1600. E, a partir daí, é que houve uma certa transformação. E o currículo, por exemplo, esse quadrívium, que vinha depois do trívium, essas disciplinas, como matemática, música, né? Quer dizer, isso aí virou ciências e as ciências, assim, inicialmente, filosofia natural, que era tudo, né? O Newton era, escrevia sobre filosofia natural, né? Descartes. Mas, aí, virou as ciências, não é? E, aí, a física, a química, a biologia e as ciências e essas disciplinas científicas. Sem grande fragmentação. Essa enorme fragmentação, que é a marca dos currículos de hoje, isso tem, talvez, 150 anos, um pouquinho mais, não muito mais do que isso, né? Essa enorme quebra-quebra, esse enorme quebra-quebra fragmentação, assim, disciplinar. Então, quando a gente pensa no currículo, hoje, o que chama mais a atenção, assim, é essa... Vou passar aí do lado. Essa enorme fragmentação disciplinar. Então, ao planejar o curso, a gente vê um rol de disciplinas e a primeira coisa que chama a atenção é essa fragmentação. Isso está expresso da maneira mais nítida possível pelo quadro de disciplinas que a gente vê ao final do ensino médio, quando os alunos estão se preparando para ingressar na universidade, né? O tipo de prova que é um vestibular, assim, tradicional, reflete essa enorme fragmentação. O vestibular não é culpado de nada. O vestibular é compatível com o modo como a universidade se organiza em seu interior. O vestibular prepara para isso. A fragmentação está aqui dentro da universidade. Quem entra, entra em cursos muito específicos desde muito cedo, né? Mas o planejamento tem isso como um grande obstáculo. Para começar a lidar com isso, né? A gente tem ouvido falar recentemente de coisas como é preciso contextualizar os temas das disciplinas, né? Os temas disciplinares. É preciso criar contexto, mostrar os temas, assim, em contextos específicos, né? Dar vida aos temas em contextos específicos, né? Então, a ideia de contexto é, assim, uma ideia forte como um recurso para combater aqui essa fragmentação. Por quê? Porque mostrar os conteúdos, né? Disciplinares, curriculares, num contexto, o contexto é tecido, é mostrar nas suas relações com os outros. E quando a gente começa a ver as coisas relacionadas, enredadas, não é? Aí é que a gente vê a artificialidade da divisão disciplinar. Porque a vida, por exemplo, não é uma propriedade privada de um curso de biologia. A vida está no curso de física, no de química, no de matemática, no de biologia, no de história, no de geografia. A vida, a vida em sentido humano, não é? Então, apresentar os conteúdos com um contexto, em um determinado contexto, e o contexto aí se refere mesmo a tecido, a tecer. Então, apresentar os assuntos nas suas relações, né? Aí a gente vai além das disciplinas, porque, na realidade, um jornal diário que a gente lê não tem a página da matemática, a página da física, a página da biologia. Você vê uma notícia. E aquela notícia que pode ser olhada numa perspectiva de um professor de matemática, de história, de geografia. A notícia é a notícia. O olhar é que é um olhar disciplinar. A escola tem um olhar disciplinar. Se eu pego os conteúdos escolares e refiro a contextos específicos, isso facilita a gente ver além das disciplinas, né? Ir além das disciplinas aí ao planejar. Agora, há outros elementos para a gente pensar no combate aí a essa fragmentação. A questão do interesse, dos centros de interesse. Isso, planejar, é explorar centros de interesse. Esses centros de interesse, eles sempre existem. O aluno está sempre interessado em alguma coisa. E a escola, e os currículos, os temas que são colocados nos programas, há interesses envolvidos. Ninguém põe um assunto lá, assim, aleatoriamente. O que há é uma distância entre esses interesses, assim, dos alunos e dos programas. Conversamos na semana passada que a primeira tarefa do professor é aproximar esses interesses, mediar e aproximar esses interesses. E, ao programar, é preciso criar centros de interesse. Esse centro de interesse não pode ser múltiplo, muito, muito, muito. Quem tem 50 interesses não tem nenhum. Quem tem 50 prioridades não tem nenhum. Esse centro de interesse, eu estou falando de foco, não é? De organizar as disciplinas tendo alguns focos, alguns centros de interesse. Não estão fixados de uma vez para sempre, mas, em cada bimestre, por exemplo, ao planejar, pôr o foco em alguma coisa. Porque a função desse centro de interesse é, além do contexto, é mostrar uma foto, dar uma unidade àquilo que está se vendo. É mostrar uma foto. Porque eu me interesso por uma foto que me mostram, uma imagem que me mostram. é por causa dela que eu começo a querer entender coisa. Mas isso aqui que está aparecendo, o que é? Isso aqui, o que é? Eu vou para os pormenores a partir das coisas maiores, das coisas maiores que eu enxergo. Então, criar centros de interesse. E é claro que isso tem que ser feito ao planejar em sintonia. e essa talvez seja a coisa mais importante ao se pensar o planejamento e vamos ver depois, mas em sintonia com o projeto que se tem. De fato, não é? Não faz o menor sentido planejar, senão quando a gente remete, o tempo todo o planejamento a um projeto. O planejamento é uma etapa operatória ou assim, uma etapa na realização de um projeto. Não dá para pensar o planejamento. Está planejando qual é a meta, quais são as metas, o que você está buscando. Quem tem um projeto tem que se organizar e planejar tendo em vista o projeto lá. quem não tem um projeto não tem como planejar. O que é planejar sem o norte, o projeto norteador? Então, essas coisas precisam estar relacionadas, porque não é qualquer contexto que vale, não é qualquer interesse que vale. Os alunos estão interessados, podem estar interessados em coisas que não é relevante, coisas que não tem. Para quê? Essa festa toda. Agora, buscar o contexto e despertar o interesse, mas é claro que a unidade, o combate maior à fragmentação, a unidade vem quando se tem uma meta, quando se tem um projeto. E, claro, que projeto, quem fala de projeto está falando de valor. Projetos e valores, não é? Porque tem metas que valem. Esse é o ponto. Não é? Agora, é... ao planejar e tentando enfrentar esse monstro aí da fragmentação, não é? Uma outra coisa para a gente considerar é o conjunto de ideias fundamentais, ideias fundamentais do tema que a gente está planejando, que a gente está organizando lá na escola, a disciplina da gente, não é? É preciso planejar, organizar o currículo, fazer um planejamento em torno das ideias fundamentais. O que é isso? O que são? Quem são essas ideias fundamentais? A gente precisa de alguns critérios, precisa falar um pouquinho sobre isso, porque, senão, a gente pula da panela e cai no fogo, não é? O Descartes falou assim, é preciso organizar os assuntos a partir das ideias simples e ir do simples em direção ao complexo, não foi isso? Na ideia de encadear, encadear do simples para o complexo. Ele só não explicou bem o que era simples e a coisa mais difícil que tem é a gente dizer o que é simples, não é? Porque achar que um átomo é simples e o meio ambiente é complexo, uma célula é simples, o meio ambiente é complexo, não é? é um ponto de vista, é uma maneira de pensar, não é? Mas há outras segundo as quais o meio ambiente é mais simples do que uma coisa que eu só vejo num super microscópio ou, enfim, eu só vejo uma imagem, uma representação num livro, não é? O projeto, certamente, tem a ver com os objetivos do curso, não é? Com o profissional que se quer formar ou, no caso do ensino, da educação básica, não é? A pessoa que se quer formar os projetos, certamente. Quando eu estou falando das ideias fundamentais, eu estou falando mais diretamente das ideias fundamentais dos conteúdos que a gente está ensinando. As disciplinas, elas são, são meios, não é? As pessoas que a gente quer formar, as pessoas é que são os fins, não é? Os projetos têm a ver com os fins aí. Agora, eu estou falando de ideias fundamentais, é de como organizar os meios, planejar, eu estou planejando a minha matéria, estou planejando, não é? Na minha escola, planejando concretamente, assim, a aula, não é? Então, como organizar os meios tendo em vista os fins, as pessoas que estão lá, que são o que se busca, né? Atingir por meio das matérias. Agora, eu estava dizendo, Descartes não entrou nesse, o que que é, para ele, claro e distinto era simples, né? Simples é o que é claro e distinto, eu vejo imediatamente, aí eu parto dali e vou para o que é mais complicado. Aqui, não podemos entrar nessa de dizer, tem que partir do que é claro e distinto e aí ir em direção ao que é mais complicado, porque não instrumenta, não ajuda a gente. Eu quero propor aqui três critérios para a gente pensar, para ver, programando, planejando a disciplina da gente, um professor de matemática, um professor de história, um de biologia, de psicologia, do que for, ele está programando, planejando a sua disciplina e aí está, assim, isso que eu vou ensinar aqui, é fundamental ou não é fundamental? critérios para isso. Vamos colocar aqui três critérios, três critérios para a gente discernir o fundamental do que não é fundamental. Olha, isso não quer dizer que o que não é fundamental a gente joga fora e não dá. Isso quer dizer que numa situação de planejamento em que a variável mais delicada é o tempo. Você planeja, você tem um bimestre, um ano, tem tantas aulas, o tempo é que é o que limita. Aí, eu digo, aqui eu tenho que me ater e é o que é fundamental. Aí, o que não é fundamental, eu não vou colocar. Agora, numa outra situação em que aqui eu tenho aula, claro que eu passo pelo fundamental, vou para o acessório, a gente também gosta do acessório e tudo, mas planejar envolve o tempo e o tempo é que leva a gente a essa preocupação com o que é fundamental. Três critérios. Fundamental, fundamento, a gente pensa assim na base, vai, a partir da qual as coisas são irradiadas, o que sustenta, fundamento, fundação, de uma casa e tudo. Pois bem, um assunto que eu estou colocando no meu programa, na minha disciplina, primeiro critério, é fundamental ou não é? Primeiro critério, o teste da linguagem ordinária. O teste da linguagem não técnica, da linguagem ordinária é o primeiro critério. Eu consigo explicar por que esse assunto é importante na linguagem ordinária? Linguagem do cidadão? Porque se eu estou querendo ensinar um assunto, aí me perguntam assim, isso é importante ou não é? Eu falo, não, isso aqui, para poder explicar a importância disso, eu precisaria que você já conhecesse isso ou aquilo, senão não dá para eu explicar a importância. Então, meu, tira, isso não é fundamental. Fundamental é início, é fundamento. não é? Então, uma ideia que é realmente fundamental, eu tenho que saber defender a sua importância falando a língua do cidadão, em qualquer nível, em qualquer curso, pode ser um curso de engenharia, não é? Num curso técnico, não importa, se a coisa é fundamental, não é? Então, um professor de física, a ideia de energia não é fundamental como professor de física? O conceito de energia? É. Aí, um professor de história ou um aluno ou um pai de aluno pergunta assim, mas por que que energia é fundamental? Por que que você quer ensinar energia? Ah, não, é muito técnico, eu não vou saber explicar para você, mas é fundamental. Então, das duas, uma, ou o conceito não é fundamental ou você não é competente. Se for competente e o assunto for fundamental, você tem que saber explicar. Não, energia, energia é a capacidade de pôr as coisas em movimento, a vida é movimento, não é? Então, o conceito de energia é esse, a energia é a capacidade de produzir movimento, não é? Pode-se produzir movimento de um monte de, a partir de um monte de recursos, tem um monte de tipos, de energia, não é? Então, eu quero ensinar energia, eu vou ensinar energia, a energia é fundamental para mim, não é? Qualquer assunto, se for realmente fundamento, eu tenho que ser capaz de defender a importância numa linguagem do cidadão, não é? primeiro critério. Segundo critério, se eu estou defendendo que esse assunto que eu estou pondo aqui no currículo é fundamental, esse assunto não pode ser isolado, esse assunto é estruturante, ele organiza, articula, ele é não isolado. se o assunto que eu estou querendo ensinar, ele está ali, mas ele não se liga com mais nada, é um tópico isoladinho, não quer dizer que eu não ensine, eu tenho tempo, eu vou e ensino, eu acho esse assunto interessantinho, é bonitinho, vou lá e ensino, mas quer dizer que não é fundamental, porque o que é fundamento sustenta o resto, não é? então a ideia de energia, pegando a mesma ideia, é fundamental em física? É. E ela articula, articula as diversas partes da física, não é? A energia mecânica, não é? Potencial, cinética, a energia química, a energia elétrica, a energia, quer dizer, não é uma coisa isoladinha, ela se irradia por todo o conteúdo da física, não é? ela é estruturante em relação ao meu conteúdo. Em matemática, a ideia de proporcionalidade é fundamental? A ideia de proporção é fundamental, não é? É uma ideia fundamental da matemática. Não é isolada, quem começa a ensinar fração já tem que falar de proporcionalidade, não é? Fração, divisão, não é? De uma coisa em partes iguais, grandezas proporcionais diretamente, inversamente, não é? E a função do primeiro grau traduz uma proporcionalidade, não é? No fundo, todo o cálculo decorre de uma relação de proporcionalidade, da exploração de uma relação de proporcionalidade, o cálculo diferencial integral. Sim, porque o cálculo não trata só de funções do primeiro grau, claro, mas trata da aproximação de uma função que não é do primeiro grau por uma função do primeiro grau, ou seja, a aproximação de um fenômeno que não é linear por um fenômeno linear, não é? Então, a ideia de proporcionalidade é poderosa, não é? Qualquer assunto que seja realmente fundamental, qualquer ideia realmente fundamental, não é isolada, buscando você ver dentro da matéria que você está programando, planejando, você vê que ela se esprai, e ela estrutura, organiza, põe em comunicação as diversas partes do assunto que eu ensino. Na verdade, o Léo aí entrou forte, quer dizer, qualquer assunto que eu penso na perspectiva da rede, ele tem múltiplas relações, não é? Está tudo ligado, mas a coisa mais decisiva aqui no combate à fragmentação no planejamento, o próximo tópico que vamos falar é a questão dos mapas, planejar é sempre fazer um mapa, e quando se faz mapa, é mapa de relevância, então, veja, as coisas estão ligadas, mas nem tudo que é relação é relevante, elege, põe pesos nos caminhos, quer dizer, as coisas estão todas ligadas, mas nem tudo que é relação é relevante, muita relação é pura poluição, a gente aprender na perspectiva da rede não é simplesmente ir acrescentando, acrescentando cada vez mais relações, é tanto acrescentar como depurar, jogar fora outras, nos conceitos científicos isso é muito visível, você chega à escola com várias concepções de ciência que não são corretas, aí você vai ter que aprender que aquelas relações têm que ser descartadas e substituídas por outra, não é? Então, é legal a sua observação, quer dizer, que está, não é isolado, mas é claro que quando eu estou vendo aqui a estruturação, estou vendo a estruturação por meio de relações de peso, as ideias articuladas a partir das relações que valem, muitas relações que existem eu tenho que jogar fora ou ignorar ou não dar muita bola para ela porque, não é? Você vai no Google fazer uma pesquisa, põe lá uma palavra, pum, faz uma pesquisa, vem 800 mil relações, 800 mil referências, sem exagero, quais daquelas servem, quais não servem, não é? Quase tudo você descarta e acha uma coisa aqui, outra ali, não está falando do fundamental, está falando de um pequeno conjunto de ideias, porque é um pequeno conjunto de ideias para cada matéria, não é? Que essas sim são poderosas, não é? No sentido de que estruturam a minha matéria, não é? E o terceiro sentido e o terceiro critério de uma ideia fundamental vai esclarecer mais ainda isso que o Léo perguntou, que é o transbordamento uma ideia que é realmente fundamental, ela não cabe dentro da minha disciplina. Pode procurar que ela vaza, ela transborda e me põe em contato, põe em contato a minha matéria com as outras. Pega o mesmo exemplo para poder ficar forte, a ideia de energia. Energia é propriedade privada da física? Imagina, não é? A ideia de energia, eu vou estar estudando química e vou estar falando de energia, geografia e vou estar falando de energia, não é? Hidroelétricas e tudo mais, não é? Então, o conceito de energia, ele, eu explico na linguagem ordinária, não é? Ele é estruturante em relação à física, não é? e ele põe a física em contato com tudo que é outra disciplina, não é? Não cabe dentro da física, não é limitado, não é um conceito estritamente físico, não é? Isoladinho, nasce lá. Ora, em todas as matérias a gente tem conceitos assim, tem ideias assim, em todas as áreas, não é? E não são muitos. Quando a gente pega o índice de um livro didático, a gente, um professor inexperiente às vezes fica desesperado, porque o índice de um livro didático, ele é tão esmiuçado, tão cheio de pormenor, que às vezes precisaria de um índice para o índice, porque você tem seis, oito páginas de índice, não é? Pega um índice de um livro de biologia, de química, de matemática, do ensino médio, e olha o índice. Nossa, você olha e diz, eu vou ter que ensinar tudo isso, não é? Não dá tempo, pronto, chegou na questão básica do planejamento, não dá tempo de ensinar tudo isso, não é? Agora, isso é aparência, é aparência, se a gente se detém, presta atenção, no fundamento, não é tanta coisa, não é, não é? As ideias que valem a pena, as ideias fundamentais, não são muitas, é um elenco que não é exagerado de ideias fundamentais em cada matéria, não é? e essas sempre transbordam, por exemplo, eu, 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 diria assim que a ideia de mapa, nós estamos falando hoje de planejamento, a ideia de mapa é a ideia mais importante para quem planeja, todo planejamento é um mapa, vamos discutir isso agora, não é? Todo planejamento é um mapa, só que a ideia de mapa na escola, ela pode ter surgido, é no curso de geografia, mapa no sentido da cartografia, não é isso? É uma ideia importante na representação do espaço, lá na geografia, só que a ideia de mapa ganhou o mundo, hoje a ideia de mapa é fundamental na administração, na gestão de negócios, qualquer problema complexo é resolvido, se tenta resolver, é juntando todos os envolvidos ao redor de uma mesa, eu estou falando da gestão de uma empresa e fazendo um mapa, um mapa, cada um vem com o seu aporte e a questão complexa é colocada em cima da mesa e transformada em uma representação pictórica, simbólica, no mapa, fazer um mapa. E, de um modo geral, planejar é mapear, mapear o que é relevante e o que não é relevante, eleger trajetórias, porque quem faz um mapa está doidinho para viajar, não é? O mapa é um convite à viagem. Que viagem, que trajetória, não é? Então, e a ideia de mapa é uma ideia fundamental da geografia e que ganhou o mundo. A ideia de rede é tipicamente uma ideia fundamental da história, da disciplina da história. História. Claro, transborda por ser fundamental para todas as áreas, mas na história, por que na história? Porque, vejam, rede, a gente está falando, rede de significados. cada significado um feixe de relações, não é? Essa é a ideia básica, não é? O significado de qualquer coisa como um feixe de relações, não é? Pois bem, os significados mudam o tempo todo, se atualizam o tempo todo. Não há nenhum significado que a gente tenha construído e que agora está construído de uma vez para sempre, nunca mais vai mudar. isso é morte, não é? Enquanto as coisas estão vivas, permanentemente estão incorporando relações e descartando relações. Não é o ritmo alucinante da internet, na história, na vida, não é? Mas, ao longo da história, há relações que estão sendo incorporadas e relações que estão sendo descartadas. mudanças. Quer dizer, os significados se transformam ao longo da história, não é? E aí a gente quer entender como que, a gente quer entender como que esses significados se transformam. Qual é a matéria que dá mais elementos para a gente entender o significado das mudanças de significado? é a história. É na história que você vai ver como que uma determinada relação que era tão viva, tão importante numa determinada época, foi esmaecendo, foi perdendo força e outra foi ocupando lugar. Então, a história é uma fonte básica para a gente entender o significado das transformações, ou o significado das mudanças de significado, porque isso também tem um significado. Então, a ideia de rede hoje é crucial e é na história, ao pensar a disciplina assim, a história. Então, esse elenco de ideias fundamentais, a ideia de narrativa, de onde vocês acham que vem? Ah, do curso de português ou de linguagem, aí a narrativa, não é? A narrativa é tudo hoje em todas as áreas. Por quê? Porque se a minha intenção, a minha perspectiva é a construção do significado, o significado sempre se constrói por meio de uma narrativa. É contando uma história que eu construo o significado de alguma coisa. Não é? E aí a ideia de narrativa que eu digo assim, não, isso é coisa de português, ou é coisa da linguagem, transbordou. Então, essas ideias fundamentais, elas não são muitas, enormes assim, não são, não é? E se ligam e ajudam a gente a ligar as partes da nossa disciplina, não é? E a nossa disciplina com as outras. e assustações. Música 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 Obrigado.